Ele entrou para a história com o nome de Motim das Mulheres, mas ficou conhecido também como Guerra das Mulheres. A revolta explodiu no dia 30 de agosto de 1875 em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Tudo começou quando uma nova lei determinou o recrutamento em massa por meio de sorteio em várias regiões do Brasil. Dispostas a impedir que seus filhos e maridos fossem obrigados a servir ao exército, cerca de 100 mulheres invadiram as juntas de recrutamento, queimaram os documentos e tomaram escrivães como reféns. Quando a polícia foi chamada para reprimir o levante, elas enfrentaram os guardas brandindo utensílios domésticos. Não faltou nem mesmo o rolo de macarrão. A líder do movimento foi Ana Floriano, que armada apenas com espeto, enfrentou os policiais. Mas é claro que a revolta acabou reprimida com facilidade. Várias mulheres ficaram feridas, muitas foram presas. A lei não mudou e o recrutamento compulsivo prosseguiu. Mas o exemplo de fibra e luta das mulheres de Mossoró até hoje é cantado em prosa e verso dos rincões do Rio Grande do Norte. Na escola em geral nos ensinam que a história do Brasil sempre foi mansa e pacífica e que somos uma nação construída por homens cordiais. Mas o motim das mulheres mostra que a trajetória do país é repleta de sangue e suor, de som e fúria. Como, aliás, é a história do mundo. Uma história humana. Humana até demais. Fique ligado.